Eu te falei, tia, você não podia confiar no Jordão. Ele é um velho safado, mentiroso. Eu te falei, tia, você perdeu seu dinheiro. Tá certo mesmo, Sabiá. Esse velho desse Jordão é a mão caloteiro, mano. Aí, ainda perdi uma grana pra ele. Vamos lá pegar meu dinheiro de volta agora. Agora. É, casado carente. Jordão! Sai pra fora, Jordão! Seja seu velho, filho da puta! Eu quero meu dinheiro de volta, Jordão! Eu quero! Eu quero meu dinheiro de volta! Filho, filho da puta! Eu te falei que o cara era trapaceiro, não falei, Tiago? Porra! Vamos embora! Do lado do Rio de Janeiro tem milhares de pescadores amadores. Para incentivar esse negócio, que movimenta um bilhão e meio de dólares por ano, o Ibama preparou o manual Roteiros de Pesca Esportiva no Rio de Janeiro. Com dicas de... Baixa essa merda, cara! Não tá vendo que é momento em que dormir, cara! O que é que importa? Ela não se importa? Por que que você vai se importar? Olha pra ela, Marco! Ela não liga! Ela não dá bola pra nada! Ela fica presa nessa porra desse mundinho dela o tempo inteiro! Meu irmão, a nossa mãe parece isso aqui. A porra de uma mesa! Tiago, vai pro quarto! Que quarto? Vai pro teu quarto, mano! É o seu quarto! Qual quarto? Eu não tenho quarto. Eu não tenho uma vida. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho um nome. Eu não tenho porra nenhuma! Eu sou um verdadeiro Zé Ninguém, irmão. Tiago, cala a boca! Eu sou um verdadeiro Zé Ninguém. Guarda você! Cala a boca, moleque! Vai pro quarto, velho! Olha, espera! Tu tá bem, tu tá tudo errado, cara! Ah, não, não, ah, não! Primeiro... Tenho que acabar os estudos. Faz um ano que eu não vou na porra daquela escola. Mentindo pra mim. Faz um ano que eu não vou na porra daquela escola. Um ano. Um ano. Mentindo pra mim, então. Ué, pra um Zé Ninguém, a gente tem que mentir e pisar. Tiago, cara, tu tem que crescer, meu irmão. Tem que me escutar, você tá entendendo, bro? O que você entende de educação? O que você entende de uma vida? Quem é você, Marcos, pra falar assim comigo? Quem é? O meu irmão? Hã? Sabe o que eu quero, Marcos? Que você... Aham. Eu quero que você foda! Que essa porra toda se foda, meu irmão! E você acordem! Você acordem, caralho! Me solta! Me solta! Você acordem, porra! Tu não me encosta mais, tá escutando? Abaça a mão. Abaça a mão por quê? Abaça a mão por quê? Tá perdendo a linha, cara. Tá perdendo a linha ao caralho, rapaz. Tá aqui, ó. Ele e meu pai que construímos junto. Tiago, para, cara. Ele também foi ele meu pai, porra! Para, Tiago! Pega o caralho, porra! Tu não é meu pai, não, meu irmão. Tu não manda em mim. Eu faço o que eu quiser e sai. Sai da minha frente. Eu destruvo. Eu destruvo. Eu destruvo. Eu destruvo, porra! Então sai daqui, cara! Vai embora! Não volta mais, cara! Eu não sou teu pai, mas eu sou teu irmão, cara! Eu não sou teu pai, mas eu sou teu pai, mas eu sou teu pai. Eu sou teu pai, mas eu sou teu pai. Eu sou teu pai, mas eu sou teu pai. Eu sou teu pai, mas eu sou teu pai. A CIDADE NO BRASIL